Música Bem-vindos a mais do Prado do Parece Especial e no programa de hoje eu vou interferir um pouco naquelas listas que eu estou fazendo de melhores ou piores filmes, quadrinhos, séries que eu assisti ou li nesse ano de 2018 que passou para falar sobre um quadrinho que chegou recentemente, que eu estava esperando, que eu gosto bastante do personagem, que é o Mr. No Especial nº 2 ela é publicada pela Editora 85, o Leonardo Campos está fazendo um trabalho bem legal de resgate e hoje eu quero falar sobre o Mr. No Especial da Mr. No Especial nº 2, que foi publicado lá no ano de 1987 na Itália o roteiro é do Guido Nolita, que na verdade é o Sérgio Bonelli e as cores, as cores, o desenho é do Roberto Risso a mesma equipe que trabalha normalmente com o Mr. No e fez o Mr. No Especial nº 1 aqui a gente vai acompanhar mais uma vez uma tentativa frustrada de férias do Jerry Drake dessa vez ele deixou Salvador para ir para Venezuela, para Caracas, mas ele é super conhecido e da mesma forma como aconteceu em Salvador na Mr. No Especial nº 1, ele tem suas férias interrompidas por uma proposta quase que recusável chegou um cara, chegou um inglês, um jornalista dessa vez, que pede para o Mr. No acompanhar ele numa busca de um explorador que se perdeu no meio da floresta é uma história que vai fazer referência àqueles clássicos exploradores do desconhecido ou que a gente romanceia demais e acho que o Guido Nolita, o Sérgio Bonelli, até faz uma crítica a esses exploradores que vão ver o desconhecido, que na verdade é desconhecido para o homem branco europeu e não para todas as populações que vivem nesses lugares, como na África, na Floresta Amazônica no coração do Pantanal ou qualquer outro desses lugares ditos estranhos para o eurocentrismo aqui ele vai fazer uma crítica a esses exploradores, trazendo um explorador em meados do século XX, em 1955 o Mr. No então ele tem que ajudar esse jornalista a resgatar o explorador perdido no meio da floresta amazônica eu devo confessar que no início da história, e eu vou parar por aqui, eu não vou falar mais sobre o enredo porque é legal ver as descobertas, tem vários plot twists, várias mudanças de roteiro, surpresas no decorrer da narrativa do Sérgio Bonelli e não é legal aqui explorar isso e falar sobre tudo o que está acontecendo então vou parar por aqui, mas eu quero falar um pouco sobre as minhas impressões assim, no início da história eu fiquei com um certo incômodo ela é bem conduzida, mas a apresentação do plot me soou muito parecido com o primeiro volume infelizmente logo ele toma um caminho completamente diferente e a magia negra do primeiro volume é deixada de lado para uma aventura muito mais exploratória um lance menos 007, como eu acho que foi mais o primeiro volume para uma história mais de aventura no meio da floresta existe um pouco de, bem pincelado, geografia ou mesmo de etnografia falando de alguns povos, de algumas tribos que vivem na região específica do rio Orinoco onde ele vai, onde a aventura se situa mas é bem de leve, o grande lance mesmo é a aventura como eu já comentei em outros momentos da história do Mr. No eu não gosto muito dessa relação de superioridade do homem branco em relação aos povos indígenas que acaba transparecendo no texto do Guido Norita eu sei que o Sérgio Ponelli, o Guido Norita Lisse ele faz uma crítica bem ferrenha a essa, a forma que o homem branco explora os indígenas mas também ele coloca esses povos como uma ideia do bom selvagem como se eles fossem sociedades que devem e precisam viver completamente à margem da sociedade colonizadora existe uma, precisa haver uma certa transição um certo meio termo não estou dizendo de massacres como ocorrem atualmente mas existe um certo contato entre culturas e isso tem que ser levado em conta os indígenas não são bons selvagens eles são pessoas que vivem no seu próprio sistema de crença e cultura e essas crenças e culturas devem ser respeitadas assim como as terras que são sumariamente destruídas e eliminadas dessas pessoas isso não pode acontecer então eu acho interessante me incomoda esse tratamento que o Guido Norita traz faz nessa relação mas isso reflete também uma certa, um certo pensamento uma corrente de pensamento que é dos anos 40, 50 mas se reflete ainda nos anos 70 e 80 em muitas pessoas por isso é sempre interessante ver o contexto de produção da obra quem são os autores qual que é o contexto ideológico em que eles estão inseridos e além disso tudo toda a obra ela traz frutos para os leitores da época que ela foi produzida que eles estão lendo mas ela produz leituras e releituras e ela continua atual atualmente ela continua atual agora em 2019 onde a gente vê o governo o governo federal governos estaduais governos municipais tirando os direitos sociais de várias de várias camadas da população brasileira inclusive a indígena colocando absurdamente a demarcação de terras nas mãos de ruralistas que são um dos maiores grileiros um dos maiores colonizadores e responsáveis por massacres tanto da fauna quanto da flora quanto das pessoas então é bem interessante ler essa as histórias do Mr. No principalmente essas onde existe a relação existe uma certo um certo contato entre os povos indígenas e o homem branco para tentar traçar esses paralelos com o nosso com a nossa infeliz atualidade essa leitura me trouxe vários vários insights e um deles eu consegui através de uma pesquisa o Sérgio Bonelli todo mundo sabe que o Guido Nolita ou grande parte já sabe que o Guido Nolita é o alter ego do Sérgio Bonelli e o Guido Nolita fazia o Mr. No basicamente um romance das suas próprias histórias das suas próprias aventuras nesse inóspito país chamado Brasil ele vinha frequentemente para cá e conhecia conheceu a Amazônia conheceu o Pantanal e vários lugares longe do que a gente chama de civilização que eu já questionei e tal e o próprio Nolita de certa forma ele questiona mas essa história em específico ele fala num especial que foi lançado na Itália que ela vai remeter a uma viagem que ele fez ao rio Orinoco onde ele conheceu a tribo dos Yanumami uma das tribos em 1968 e é claro que não teve troca de tiros foi uma aventura muito mais de descobertas do cotidiano mas ainda assim foi uma coisa bem marcante para a vida do Sérgio Bonelli bem, são algumas curiosidades editorialmente a revista tem a mesma qualidade da primeira e das outras publicações da Editora 85 eu gostei muito do retorno desse Manaus Express é a sessão de cartas do Mr. No é uma coisa bem nessa veia nostálgica mas eu senti um pouco de falta de um breve editorial eu gosto de editoriais eu gosto quando o editor ele passa faz um texto falando sobre suas próprias impressões como foi sua relação com o personagem ou com essa edição em específico é uma coisa bem comum nas revistas da Sérgio Bonelli e eu senti falta como teve na primeira no primeiro especial outra coisa que não veio aqui é o nome dos autores a gente sabe que é o do Nonita e é o Roberto Dizzo mas em nenhum momento está indicando isso aqui no final a gente tem uma arte do Dizzo da capa mas eu acho que faltou ou nessa parte onde fala onde tem fala sobre quem participa da editoria mesmo ou realmente numa página numa outra página inicial com o título e nome dos autores e uma e esse editorial que eu falei qualquer coisa assim são coisinhas que eu acho interessante que tenha mas ele não é necessário eu só estou falando para pontuar elementos que eu acho eu acho interessantes enfim eu queria eu achei muito legal a revista e como surpresa como para fechar o vídeo o Leonardo Campos ele enviou para mim a edição número 1 do do Mister No especial que é o Magia Negra que eu já fiz vídeo no canal e gostei também e tal ele me enviou para a gente fazer um sorteio eu vou colocar as regras direitinho aqui no descritivo do vídeo mas basicamente eu anotei umas coisas que eu acho legal para tentar fazer o canal crescer o canal cresce super devagar e beleza isso acontece e eu não quero modificar o canal extremamente só para ganhar eu sempre falo que eu não vou fazer as compras da semana eu acho que existe o checklist para isso e eu acho muito mais interessante mostrar os meus comentários sobre aquilo que eu estou lendo até para estabelecer esse contato estabelecer essa conversa que a gente sempre tem nos comentários mas para o canal dar uma crescidinha ele está com 730 740 mais ou menos agora eu vou sortear no fim do mês essa edição e para participar da promoção precisa ser assinante do canal curtir o canal do Presto a página do canal no facebook curtir a página da Editora 85 no facebook também compartilhar o vídeo não precisa compartilhar esse eu acho que para fazer fazer o canal crescer eu acho interessante que vocês se sintam livres para compartilhar qualquer vídeo tem mais de 400 vídeos no histórico então compartilha qualquer um deles de modo público que é bem interessante vai ajudar bastante e colocar nos comentários falar quero participar da promoção e contar qual é o primeiro contato que você teve com o Mr. No ou com a editora a Sérgio Bonelli Editori tem vários passos eu vou deixar escrito até porque eu falando fica confuso mas façam tudo isso e no final do mês eu vou fazer o sorteio e aí a gente e depois a gente entra em contato aquela coisa de sempre e eu mando o Mr. No especial número 1 mais para frente esse ano provavelmente vai ter eu devo fazer outros outros sorteios eu vou tentar trazer mais coisas ou pelo menos buscar coisas do meu do meu baú para coisas repetidas para tentar sortear no canal mas é isso espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal façam todas essas coisas se quiserem participar da promoção mas também comentem comentem se vocês leram o Mr. No especial 2 se não leram o que vocês acham do personagem e a gente conversa nos comentários como sempre até mais e bons quadrinhos